Após promessa da prefeitura de não faltar mais água em Senador Canedo, o morador reclama que o setor onde ele mora mais uma vez sofre com o problema. Confira. Aqui é o bairro Alvorada, Senador Canedo. Ouvi falar que não ia faltar água aqui no bairro, entendeu? Mas estou aí, ó, tentando encher o galão para lavar a casa, entendeu? Fazer alguma coisa. Essa história de novo, viu? Ano passado, passavam os Natal sem água, o ano novo sem água, nem a ducha que está querendo ligar mais, ó. Entendeu? Está difícil. É, e em nota, a prefeitura de Senador Canedo, por meio da Sanés, que informa que alguns bairros tiveram o abastecimento afetado em alguns horários devido às manutenções do sistema nesta quarta-feira. A falta de água é momentânea e a previsão é que retorne à normalidade a qualquer momento. Diante de qualquer dúvida, a população pode entrar em contato pelos canais de atendimento da Sanésc, pelo telefone 3512-1456 e pelo WhatsApp 99216-9193-992719033. Você também pode participar do nosso jornalismo. Para isso, grave um vídeo registrando flagrantes ou cenas do cotidiano do seu bairro, da sua cidade e mande para o nosso jornalismo. Anote o WhatsApp 62-985-19-7000. Anote o WhatsApp 62-1599, 42-17-1367-6000.